... de Maradona. Sim, sem dúvida. É de facto pouco forte a jogar de costas para a baliza. Foi o que tentou Andánovic agora. Está a equipa do Real Madrid instalando-se no balcão da área do Inter. O pontapé, bola no posto. Ao contrário, o Real está a entrar de facto muito bem. Atenção ao azar no cruzamento. Corta a Skriniar. Ainda vai manter a posse da formação do Real Madrid. Principalmente estes. Parece-me ser os dois mais perigosos naquela fase. Erros atrás e erros. Atenção a Monde. E cruzou para a baliza. Ele tinha timing para o remate. Porquê que ele vai fazer aquele cruzamento atrasado? E está a tentar retirar as referências da pressão do Inter. O cruzamento sai fortíssimo. A decisão nem me parece má se o cruzamento tivesse saído em conformidade. O azar de facto ficava com a baliza aberta para o mercado. Trabalha bem. Hakimi. Devolução. Pontapé de Arturo Vidal. Acertou mesmo por baixo da bola. No seu... Bem barela a picar a bola para o interior da grande área. Lautaro não vai dominar. E vejo de facto hora a receber de costas o Lautaro e o Lukaku. Hora com espaço a atacar a profundidade. São dois avanços. Para Nicola Barella. Cruzamento é bom. O cabeceamento não surge. Dani Carvajal. Cruzamento é bom para a grande área. Mariano Dias. Ainda Vidal. Liberta bem. Sofre uma pancada e o pontapé de Bastoni. O árbitro vai recuperar a falta sobre Vidal. E é um livro perigosíssimo. Porque o remato deste homem, Bastoni, acaba por não sair na direção da... Tem de estar quieta. Um homem atrás da barreira. Lukaku atirou por cima da baliza de Tibu Correta. Estava deitado a Carvajal nesta nova matriz das barreiras. Uma variante para se resolver o problema das barreiras. Cruza Lucas Vasquez. Já há pouco. Mas consegue agora. Hazard no pontapé. Escaldando as mãos e as luvas de Samir Andanovic. Volta a ameaçar o Real e volta a ter pontapé de quinto depois deste grande remato do Belga. Consegue entrar ali pela direita naquela... 28 minutos. Bola na grande área. Acabecimento do Nacho. Fácil para... Hazard. Tónico Rose. Baixada aqui, Tónico Rose. A bola sai muito acima da barra da baliza de Andanovic. Mas o posto de bola prolongada e com remato na entrada da área. De facto ajustes. A partida não é assim. A partida... A equipa do Real. Parece que não. Vidal. Espaço. Caiu. Acreditável. Arturo Vidal estraga o jogo para si e para a sua própria equipa ao minuto 33. Porque protesta uma situação que ainda supostamente vai ser revista no videoárbico. Do que se está a passar em Milão até casa. É só o canto para a equipa do Real. Tentava pentear de calcanhar Varane. Vai subindo muitas vezes. Agora o Mandi. Mas o Nacho... Nesta tarde já a marcação do Skriniar. Muito bem. Hazard. Ainda Hazard. Grande corte. Estamento curto. Nesta primeira parte. Bola para Caravarral. Atentativa de cruzamento. Vai ter canto. A equipa do Inter de Milão. E tem toda a razão em relação a Ashley Young. Porque se esqueço-me que a velocidade... Para vir para dentro do Turco propriamente. Para ir à... E esta levou a que o lance não fosse revisto. As vasques. Odegaard. Apoio. O tapé de Modric. Ao lado da Baliza. Tudo posto para o início da segunda parte. Jornada 4 do Grupo B. Erezic tentando impelir a bola para o rei de ação do Lukaku. Resceta a Nacho. Modric. Martin Odegaard. Não vai passar por Stefan de Vrai. O Ashley na esquerda. O D'Ambrosio na direita. Uma linha defensiva a 4. Jogando depois o... Parece-me o Skriniere e o de Vrai. E por isso sai um dos centrais. Já arrancou o Mondi. Cruzou o Mondi. Cruz exclusivo. Eleven Sports. Para Portugal. E estamos no Canal 3. Quase a sair do outro lado do terreno. Agora é que o Tony Cruz a tentar surpreender o Andanovich. Que estava a dar indicações à defesa. Ele percebeu isso. Espera aqui. Mateu o António Cruz. D'Ambrosio. Depois Lukaku a fazer a bola chegar até a Hakimi. Vai ganhar na raça Hakimi. E vai sofrer uma carga pelas costas. Livre lateral. Já relativamente perigoso para a formação do Inter de Milão. É um canto livre. Para Ashley Young. Levanta o inglês. Vai junto a beleza. E o corte de Nacho. A bola sai. Vamos ter pontapé de canto. E os jogadores do Inter vão protestar outra vez em eventualidade e um penalti. Será que é isso? Larguíssima esta bola. Segundo poste. Lukaku penteia e o corte do Lukaku. Lukaku teve a possibilidade de rodar. Ainda a Hakimi. Com as duas alterações a melhorar. A estar agora mais próximo. A bola lá está. A ligar com Lukaku algo que nunca foi visto praticamente na primeira. A parte do Barcelona. Atenção a Beresic. Resumente é bom. Palma da bola de cúrduos. Em Madrid. E de qualquer maneira está a sentir Zinedine Zidane que está a perder momentaneamente o meio-campo. E vem aí Casimir. Será a primeira alteração do técnico. Aproveitar os contra-ataques. Lucas, atenção ao cruzamento. O pontapé para dentro. Rodrigo. Ele nem há 30 segundos em campo. E na primeira vez toca na bola. Dobre a vantagem para a equipa do Real. Encaminhando o triunfo da equipa de Zidane. Está paga a aposta, mister. Rodrigo entra. Corresponde da melhor forma ao cruzamento. E não dá hipótese. A equipa da casa. Vamos ver se não chegam à finalização. Isto é uma grande jogada. Temperação no jogo. Vemos como é que vai mudar esta equipa do Inter. O Alexis é um jogador que não vive a sua melhor fase na carreira. Longe disso. Se o Lukaku aproveitou muito bem a mudança para a Itália para se revivir. Beresitos. Cruzamento com muito... Vamos ver. Cortiu e feito a pressão da equipa do Inter de Milão. Mas depois não há sequência. Estão a indicar isso mesmo. Jogadores do Real muito confiantes. Aqui mais uma vez a tal falta de screener. Fé na mão de bola cruzada na área. Lucas Vasquez esqueceram-se todos dele. Nas costas e o remato sai na malha lateral. Boa ocasião. Muito, muito longe de conseguir discutir o resultado. Agora vamos ver. Azar no pontapé. Bola sai ao lado da baliza de Samir Andanovic. E claro, o Real sempre mais perto de marcar. Sim. Atenção a Pérezitos. Ainda Pérezitos. Atirou! Azar reencontrando o Lucas Vasquez. Ainda Lucas. Não vai. Corta a Carvajal. Ainda Alexis. Alexis! Ação ao ataque do Real. Rodrigo. Cruz. Na tentativa. Que há duas opções possíveis. O Galhardini que já tem cartão. Ou o Barretta. Ainda Vinícius. Ainda Vinícius. Meia bicicleta de Vinícius. Atirou Vinícius. Por cima da baliza de Samir Andanovic. Eu queria repetir a dose do Rodrigo também, não é? Sim. Ainda Vinícius. Ainda Vinícius.